Questão sobre sinalização viária. A marcação na via. Quando fala marcação, gente, é o que está pintado. Pinturas no pavimento. Pinturas no asfalto. Vou escrever isso aqui. Pintura no pavimento. O que é pavimento, professor? É o asfalto. Asfalto. Beleza? Então a marcação, essa pintura no asfalto, na via. Que separa a pista destinada à circulação de veículos do acostamento. Chama-se de linha. De novo, acho que a gente até fez essa questão recentemente. Vamos fazê-la de novo. Aqui nós temos uma linha. Aqui nós temos outra linha. Aqui no meio nós temos a linha separadora de fluxos. Vamos colocar duas aqui. Uma pontilhada e a outra contínua. Aí você sabe que quem está subindo pode ultrapassar. Quem está descendo não pode. E a pergunta aqui é, linha que separa, a marca que separa a pista. Isso aqui é a pista onde os veículos circulam. Do acostamento. O acostamento é essa parte aqui, que está fora da pista. Isso aqui é o acostamento. Qual é a marcação que separa a pista do acostamento? Essa marcação aqui. Ela vai ser de cor branca. Sempre de cor branca. E como é que ela se chama? Está perguntando como é o nome dela. Nome dessa linha aqui. É linha de bordo. Linha de bordo. Essa é a resposta. Bordo é a mesma coisa que margem. Margem ou beirada. Dificilmente vocês vão encontrar beirada escrito na prova. Vai ter escrito ou bordo ou margem. Pode ser usado também o termo marginal. Aí a pessoa pensa assim, é um bandido. Não. Marginal de margem. Margem. De beirada. De borda. Ok? Essa linha tem esse nome. Linha ou marcação. Tanto faz. Bordo. Planas não existe. Continuidade existe. Mas não é isso aqui. Não vou mostrar aqui agora para vocês. De legenda também não existe. Aqui está fora. Está fora. Isso aqui não é o que a questão está pedindo. Resposta A. Aí na 690 para vocês.